De acordo com os dados da Secretaria Nacional de Renda e Cidadania, o Nordeste é a região com maior número de beneficiários do Auxílio Brasil. São quase 9 milhões de famílias. Aqui em Imperatriz, segundo o coordenador do programa no município, mais de 21 mil famílias recebem o Auxílio Brasil. Ele diz ainda que a procura pelo benefício tem aumentado. O aumento, ele praticamente que dobrou nos CRAs, até também pela nova modalidade desse programa e também pela necessidade das famílias que aumentou. Aí com isso houve um dobro de procura em relação ao Auxílio Brasil nos CRAs. Tanto o cadastro como a atualização do Auxílio Brasil são realizados no CRAs do município. A dona Adriana diz que não perde o prazo e sempre mantém os dados atualizados. A atualização do cadastro é bem importante para a manutenção do benefício e sempre quando precisa eu venho atualizar. De acordo com o coordenador do programa, aqui no município de Imperatriz, pelo menos 18 mil famílias precisam fazer a atualização do Cadastro Único. Além do Auxílio Brasil, o Cade Único serve para a manutenção de outros programas sociais, como o ID Jovem e também o Vale Gás.